Real Madrid, campeão da Champions League, aquele jogo absurdo, Champions League é sempre da hora, final de Champions League é mais da hora ainda, né? Mano, vocês viram o jogo? Borussia tava jogando bem, mas contra o Real Madrid não basta só jogar bem, você tem que ser perfeito. Borussia perdeu gols e aí todo mundo sabia o que ia acontecer. A partir do momento que o Borussia perdeu aqueles gols, todo mundo, não, já era, o Real Madrid vai lá e vai matar o jogo. Dito e feito, o Real Madrid matou o jogo, o Real Madrid conquistou mais uma Champions League, é o maior time do mundo. E de quebra, o Vini Júnior tem tudo pra ganhar a bola de ouro, tô muito feliz pelo Vini Júnior, mano, muito mesmo, tomara que ele ganhe brasileiro e tá jogando bola demais. O desafio de hoje é o seguinte, cara, vamos tentar pegar os tots do Real Madrid, o máximo possível, tá, o máximo possível, pode ser jogador ou ex-jogador, porque assim, não tá fácil conseguir os tots. E a gente vai focar nisso, ó, por exemplo, aqui não tem nenhum jogador que já jogou no Real Madrid, não que eu saiba, vamos botar essa dianinha aqui, vai ocupar a ponta direita. A torcida vai aparecer Vini Júnior, Valverde, esses caras brabos. Aqui também ninguém ajudou, né, então vou pegar a Prince. Vai lá, Vini Júnior, pode vir pra cá, pode vir pra cá. Tem até um cara que jogou a final, mas não é o nosso objetivo, de qualquer forma a gente vai com ele, porque ele é a melhor cartinha que temos aqui. Vamos lá, meio campo central, Cross, que se aposentou. Ih, olha isso, o irmão do Belleran. Pô, vamos pensar aqui comigo, o Belleran, que jogou lá a final do Real Madrid, fez uma temporada incrível, falou o seguinte, ó, o Lucas tá fazendo um desafio aí. Cara, eu não vou poder ir, mas você vai no meu lugar, então temos aqui o Joby Belleran. Cara, eu não tinha tirado totes dele ainda, não que eu lembre, hein. Uma cartinha de 92, cara, até com uma carta interessante, hein, e ele joga de meio campo central também, igual o irmão. Legal, porque a gente vai ver ali um time maior, pode ter certeza. Vamos de meio campo ofensivo. Guler, o primeiro aqui, representante do Madrid, apareceu, coisa linda. Não é cartinha totes, mas tá valendo também. O outro meio campo central, é, ninguém aqui que joga no Real Madrid, então a gente vai pegar o Zayn Emery, que é, meu Deus, dispensa comentários também, né, 95. O ataque tem um meio campo aqui legal. Agora pode aparecer pra gente aqui, Éder Militão, justo. O Jonathan tá aqui, me dói no coração deixar, mas aí Éder Militão. Poderia aparecer o Rudjer totes, ia ajudar bastante. Não temos o Rudjer, ninguém aqui jogou no Real Madrid, ou joga no Real Madrid, então a gente pega o Jonathan tá 94. Carvajal, hein, fez o gol, quem diria, mano? Quem diria que o Carvajal ia fazer o gol do Real Madrid, abriu o placar. E detalhe, digo mais, quem acompanha aí o Real Madrid há algum tempo atrás, sempre o Real Madrid, né, sempre com elencos bons, sempre chegando ali na Champions, conquistando Champions pra caramba, a gente falava, não, o Carvajal, mano, pô, não dá pra contratar um lateral direito melhor. A cada ano que foi passando, o Carvajal foi ficando melhor. Agora, ele tá jogando muita bola, parece que o cara foi ficando mais velho e melhor, mais velho e melhor. E agora ainda foi coroado com um gol de cabeça e tem o quê? Seis títulos de Champions? É um absurdo, é um, é, ou cinco ele. Eu sei que tem alguns jogadores do Real Madrid que ficaram com seis, né, o Kroos, o Modric, acho que o Nacho, não sei se o Carvajal tem seis ou cinco, acho que o Carvajal também. Ah, um monstro, tá, mas falando de Real Madrid aqui, de jogadores que jogaram no Real Madrid, eu jogo ninguém, então vou pegar o Pedro Porro. E na esquerda, Djokou. Opa, oi, Théo Hernandes, que dor no coração, cara. É o desafio, amigo, Alga Carmona, meu Deus. Real Madrid, feminino, mas é o Real Madrid, é o time mais gigante do mundo, esquece. Vitor, check! Vai com ele aqui, mano, ninguém aqui do Real Madrid, então vamos com ele. Ó, temos aqui, então, o Militão, a Alga Carmona e o Guller, tá? E também o irmão do Beller, não vai de conta que o Beller não ligou mesmo pra ele. Vamos ver se a gente consegue mais jogadores no banco. Aqui não, aqui não veio ninguém. Blake, 78. Cara. Nossa, pior que o draft tá bom, tá? Tá vindo um monte de jogador interessante. Eu vou pegar o Desalir aqui, né, cara? A gente bota aqui no lugar do Militão só pra gente ganhar entrosamento por enquanto, o Militão vai pro jogo. O que que tem mais aqui pra gente? Bom Pastor, Theo de novo, só que dessa vez Tote. Peraí, o Theo não jogou no Real Madrid? Calma lá, acho que o Theo já foi do Real Madrid, eu vacilei não ter pegado Tots dele. Ah, mano, ele foi do Real Madrid, pô. Ele era do Real Madrid, cara. Agora que me veio na lembrança, poderia ter pego o Tots dele, mano. Mas tudo bem que a Alga Carmona é do Real Madrid, então até faz sentido ser ela titular, né? Mas tudo bem, poderia ter pego a cartinha Tots dele, mano. Que dor no coração. O Yarzabal? Cara, também, acho que já jogou no Real Madrid ou não. Não, o Yarzabal não jogou no Real Madrid, posso escolher qualquer um, até vou com ele mesmo, tá? A gente precisaria de um ponta direita melhor, um atacante melhor. Talisca, Modric. Aí sim, um homem que foi campeão, pô. Se rabiou aqui, esse Gunogan ia ser bom, hein? Mas a gente vai de Modric. E aí, cara? O problema é isso aqui. Ah, dá pra botar ali de meio campo central. Nosso Beller não vai pegar o banco. Então mais um jogador do Real Madrid. Tots do Real Madrid, nenhum. Rival do Barcelona, né? Tá aqui ninguém. Cara, acho que eu vou até com o próprio Rivaldinho aqui, mano. Deixa o Rivaldinho aqui com a gente. Quem vem mais? Quem vem mais? Yashin, pô. Yashin. Com licença, né? Bom, a gente vai de Yashin só e perder a vaga. Tudo bem que o Peter Cech é melhor que ele, né? Mas eu deixei o Yashin ali. Aqui também ninguém do Real. Então a gente vai pegar o melhor. Pô, poderia vir o Vini Jr., né, mano? Ia ser tipo assim... Cara, ia ser muito da hora se aparecesse o Vini Jr. pra gente. Donê, manda o Vini Jr. pra gente, por favor. Gulitão, pô. Álvares, é aqui. Vai ter que ser o Gulitão. Agora deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver a Prince. Faz outra posição? Não. O Gulitão aqui, cara. Acho que no lugar dela aqui, tá? Tudo bem que eu perco o entrosamento. Mas, enfim. Ponta direita, Ia. Ih, mandou aqui ponta esquerda. Mas pensando em Real Madrid, ninguém. Deixa eu ver aqui, mano. Faz a ponta direita. Interessante testar essa cartinha dela, né? Poderia ser um pouco mais rápida por ser ponta ali, né? Ainda mais um Tots. Mas tá valendo. Bons play style plus. Vai pegar a vaga da nossa Dianinha ali. E nada do Vini Júnior, gente. Nem do Rodrigo. Ó, ex-jogador do Real Madrid. Benzemito. Ele teria que ser titular. Ou não, né? Não é do jogador do Real Madrid, de fato. Bom, então o nosso Éder Militão vira titular. O nosso Benzemar também vai ser titular. O entrosamento cai, mas tudo bem. É o desafio. E é isso. Até que ficou o time legal, né? Claro que a gente botou as cartas do Real Madrid em time titular. Então a gente perdeu um pouco de entrosamento. E até de classificação. Porque, por exemplo, o Desali aqui, muito melhor que o Éder Militão, né? Mas é isso. Não veio o Vini Júnior. Faltou o Vini Júnior, né? Que foi o cara do jogo. Faltou o Rodrigo também, né? Poderia ter vindo o Mbappé, que estão falando que ele vai fechar com o Real Madrid. Mas vamos lá. Vamos testar esse time aqui, então. Ó, esse treinador nos deu mais entrosamento. Os destaques aí. Vamos pro jogo. Ó, o time do adversário aí. Bom time, vai. Bom recuperação. Boa bola. Vai, vai, Benzemar. Aqui, 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 aqui. Bate cruzado, vai. 1x0. 1x0. Começamos bem, hein? 1x0, 3 minutinhos de jogo aí, ó. Fala dela. Melvini Malar. Boa jogada. Vamos embora. Benzemar. Benzemar. Ah, pegou do Naruma. Ai, nossa, que cabeçada horrorosa, Guller. Sancho. Vai passar algo a Carmona. Vamos embora. Carmona. Boa jogada. Bola pro Benzemar. Jonathan, tá. Boa jogada. Cruzamento. Ah. Na bola. Pior que foi na bola, mano. Ih, juizão. Pegou feio o quê, narrador? Não, Gustavo Vilano. Foi nada. Nada, 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 nada. Na bola, mano. Na bola. Simplesmente na bola. Boa jogada. Benzemar. Bem. Voltou pra ele. Calma, Benzemar está ali. Jogando pelo Real Madrid aqui, mano. Incorporando o espírito do Real Madrid. Perdeu de primeira, mas a segunda ele teve calma e fez. Quem vai? Quem vai? Faz o gol, Sancho. Ai, perdeu. Descantei. Vai, Benzemar. Ai, ai, ai. Não é pedido, não. Ah, juiz. Será que estava mesmo, mano? Parecia que não estava. Vamos lá. Botei o Bellingham. E também é o Gullitão. Boa, Sancho. Boa jogada. Boa jogada. Benzemar. Defesaça. Vamos lá, Gullitão. Olha isso, mano. Hum, perigo, hein. Vai embora, Carmona. A Carmona corre pra caramba, velho. Na moral mesmo. Ela não tem 99 de ritmo, como o Frimpong, mas ela corre muito. Olha isso. Olha o Bellingham. Sancho. As duas estabelando. Olha o Gullit. Olha o gol. Boa jogada. Bola cruzada pra trás. Boa. Bola pro Benzemar. Agora... Ai, na hora do chute. Hum, cuidado. Roberto Carlos é brabo. Boa. Ai. Boa. Ai, isso aí é errado. Boa, Militão. Jogando muito também. Divide na própria área. Olha o Sancho passando. Golão pro Sancho. Ah, golaço. Golaço, velho. Que golaço. Ai, cara. Pistolou. Ah, Deus. Foi embora. Largou tudo, foi embora. Golaço do Sancho. Vamos pra mais um, então, gente. Poxa, time mão, hein. Vamos lá. Rapaz, quase tomamos. O cara já veio com o Ronaldão brabo. Ó, bola o Ronaldão de novo. Ah, golaço. Veio no passe, veio na qualidade. 1x0. Esse cara já é mais brabo, hein. Deixa lá. Pega, 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 pega. Nove minutos, ele já deu três chutes. Carim Benzema. Boa jogada. Ah, que defesa, velho. Que defesa. Cuidado. Boa. Voltou pra ele ainda. Nossa senhora. Não pensa sério. Vai ser uma goleada daquelas. O cara é brabo. 3x0. 3x0. 4x0. 5x0. Meu Deus do céu. O jogo se encaminga pro final. É só fazer. 11. 11. 5x1. Pra gente não sair em branco aqui, tá? Pra gente não sair em branco. O Ozinho da honra tava quietinho aqui, concentrado, pra tentar fazer o gol nele, porque não é fácil. O cara joga muito. O cara joga muito. Olha lá. Pelo menos foi um golaço. Vale por 5, vai. 5x5. Faz de conta 5x5. Mais um, vai. Mais umzinho. 5x2. Eu brincar, perdeu. 5x2. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Final de jogo, não teve jeito. O cara jogava muita bola, mano. Meu Deus do céu. Fizemos dois golzinhos ali, mas o cara jogava demais, demais, demais. Parece que o time dele, todo mundo era 99. Uma correria, assim. Ele marcava em cima o tempo todo. Ele é do PC, né? Sabe lá, às vezes, não tem hack com uns caras desses? Porque, mano, eu tô jogando aqui todo dia. Às vezes, enfrenta os caras brabos mesmo. Às vezes, é uns caras assim, parece que é de outro mundo. Parece que os jogadores deles todos correm 99, tá em cima, não tem espaço, não dá nem pra respirar. Parece que eu nunca joguei FIFA e peguei um cara que jogou FIFA a vida toda dele. Parece que é isso. Mas é isso. Faz parte. E, cara, não conseguimos o Vini Junior Totes ainda, né? Até o momento, o Vini Junior Totes não apareceu. Esse foi o desafio aí, tentando os Totes do Real Madrid. E uma perguntinha agora, no final do vídeo, hein? Mbappé no Real Madrid. Será que vai? Será que não vai? Se for, vai da liga? Comenta aí. Tamo junto e até mais.